A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso correr, tenho que preparar hambúrgueres de siri. Mas espero que resolva seu problema. Pense bem nele. Pense bem nele. Patrick, pense. Pensar é doloroso. Intervalo. Você está irritado, irrequeto, desempregado. E você comenta, eu sou um fracasso. O que eu vou fazer com a minha vida? Não se preocupe mais, eu tenho a resposta que ajudou bilhões a... Veja tudo o que você quiser. Entre para a Marinha dos Golfinhos. A vitrine é a prova de fuga? Não! Tudo num dia só de trabalho, hein, Homem Sereia? E lembre-se, cabe a você revelar a verdadeira face do crime. Junte-se aos juniores do Homem Sereia e mexilhãozinho na luta contra o crime. Eu preciso descobrir o que fazer com a minha vida. Não te encontro mal! Eu queria ser um super-herói. É isso! Eu já sei o que eu vou fazer na minha vida! Pro quarto mudar de roupa! Ah! 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 Ah!